Esse vídeo não é sobre cartunizando. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos os apoiadores que apanham aqui no meu canal. Apoiadores ganham jogos grátis lá no meu servidor do Discord. Caso você tenha interesse em ser um apoiador, é só clicar no botão de membro ali embaixo e ler sobre. Valeu! Sim, eu vi toda a treta que rolou, mas não vou falar sobre isso. Não sobre a treta, na verdade. Eu vou falar sobre outra coisa. Caso você não tenha visto o que aconteceu, basicamente ele criticou a galera que faz react de vídeos dele, desprezou o conteúdo do YouTube Brasil e coisas assim. Mas, bora ser honesto, ele não cometeu nenhum crime. Ok, ok. Claro, tudo que ele falou é errado, é imoral. Mas eu vi uma galera pegando muito pesado com ele. Alguns chegam até a dizer que ele não vale nada por causa do que ele disse e até pedindo pra ele parar de fazer conteúdo pra internet. Eu sei, eu sei que todo mundo que faz vídeo pra internet tá sujeito à crítica, mas isso deve ser sim algo que deve ser criticado, mas tô criticando o cara por motivos banais. Quer dizer, eu vi o pessoal criticando ele por ele falar inglês e eu particularmente não vejo nenhum problema nisso. Eu nem sei como isso se quer entrar no debate, na verdade. É claro que alguns são descontes confortáveis com o fato dele misturar inglês com português, mas esse não é o ponto que deveria ser criticado nele. E sim pelo fato que ele é um youtuber brasileiro e que critica o próprio conteúdo brasileiro. E é bem fácil até de mostrar pra ele que isso não é verdade. O conteúdo brasileiro é de qualidade. Já que o próprio canal cartonizando produz uns vídeos bem legais e com uma produção bem da hora. Gostei bastante da edição dele e isso por si só já prova que na verdade brasileiros fazem sim um bom conteúdo pra internet. Todo o ódio que tá sendo direcionado pra ele não tá sendo justo e eu já tive uma certa experiência com isso e eu posso falar sim um pouco sobre. Quando eu tinha uns 13 anos eu peguei umas artes de uma artista no Twitter. Eu pegava as artes dela, apagava a assinatura dela e colocava a minha por cima. E isso na arte é algo chamado de roubo mesmo. É errado e além de ser errado é crime. Eu levava esses desenhos com a falsa assinatura pra escola e mostrava pro pessoal, como se fosse eu que tivesse feito. Era errado, eu sabia que era errado, mas eu só queria me destacar de alguma forma lá na escola e hoje em dia eu vejo como isso não era nada legal. Acontece que publicaram na internet que eu tava fazendo isso e quando a galera do Twitter descobriu começaram a me atacar de verdade. Tinha sim várias críticas ali no meio que eram realmente válidas e algumas eu me lembro até hoje. Eu acabei levando mesmo pra minha vida. Mas também tinha algumas críticas que eram por ataque, dizendo que eu não merecia continuar a internet e algumas coisas piores que eu prefiro nem mencionar aqui nesse vídeo. O fato é que eu fiquei realmente pra baixo com isso. Eu fiquei morrendo de medo de ir pra escola no dia seguinte e ser caçoado por todas as coisas que eu fiz. Eu acabei faltando à escola por um dia, por dois dias. Foi algo meio pesado pra mim, mas quando eu resolvi finalmente voltar pra escola parecia que todos já tinham esquecido da situação. Mas na verdade ninguém nem ficou sabendo da história. Acontece que o Twitter é um outro mundo. Na verdade as pessoas ainda achavam que eu tinha desenhado aqueles desenhos que eu tinha roubado e cabia apenas a mim falar a verdade pra elas. Eu fiz isso, eu contei a história sobre os desenhos, eu falei sobre a situação na internet. Eu levei bronca porque, claro, eu tava roubando desenhos de um artista e colocando a minha assinatura por cima como se eu tivesse feito desenho. Mas essa bronca que eu levei dos meus amigos que eu tinha na época foi algo até que fez bastante bem pra mim. Ao mesmo tempo eu fui acolhido por causa do hate que eu tava levando. A minha atitude foi de desativar minha conta do Twitter por um tempo e assim eu fiz. Foi saudável e apesar de ter sido uma época muito conturbada na minha vida por algo que eu mesmo fiz, eu acabei aprendendo uma coisa com essa história toda. E bom, o que eu quero dizer com essa história é que a gente realmente não pega leve e acaba se perdendo. Enquanto algumas pessoas estavam criticando a minha assinatura falsa, outras estavam só criticando o modo que eu escrevia na época. Sabe, eu fazia aqueles negócios meio UW, vocês sabem o que é. E no final eu acabei ficando com mais vergonha do modo que eu escrevia do que da falsa assinatura que eu tinha feito mesmo. Com o tempo eu aprendi que a assinatura era crime sim, mas demorou um pouco pra isso acontecer. Da mesma forma que tá acontecendo tudo de novo agora, com o nosso amigo aí cartunizando, estamos criticando o garoto por ele falar em inglês misturado com português. O que é sim algo meio incomum, mas não é um motivo pra crítica. Inclusive tem vários canais por aí que já fazem isso, como o canal do Colônia Contra-Ataca, do Sr. Wilson. E até outras celebridades, como o próprio Ednaldo Pereira. E isso não é errado, e no final às vezes acaba sendo até engraçado mesmo. Então, eu só queria falar pra vocês pegarem um pouco leve com ele. Eu de verdade nem ia fazer esse vídeo sobre isso, mas depois de ver tanta gente marcando ele pra falar coisas insensíveis, eu acabei me sentindo meio pesado. O que ele disse na verdade é até que bem bobo e é um ponto de vista que nem dá pra levar a sério. É como disse o Draw Mask, né, o cartunizando pode ter sido sim arrogante e tudo mais, mas o que muitas pessoas estão fazendo com ele não passa de perseguição e exagero. Eu não sei quantos anos o cartunizando tem, mas eu vou levar em conta que ele é bem novo e gente nova comete erros mesmo, é normal. A gente leva um puxão de orelha e fica tudo bem depois. Mas o que a galera tá fazendo com ele tá sendo arrancar a orelha dele inteira mesmo, e isso não é nada legal. Eu não vou falar sobre essa parada dos reacts, porque eu realmente não tenho muito conhecimento sobre isso. Eu não sei se react é realmente algo que é prejudicial pros youtubers, ou se realmente ajuda os youtubers. Essa parte aí não é comigo. Eu queria falar mais sobre a parte moral mesmo. Eu sei que eu não tenho muito alcance, eu não sou nenhum youtuber grande, eu tenho só 7 mil inscritos, o que é bem pouco no YouTube, na verdade. O último tweet do cartunizando foi o pedido de desculpas dele, desde então ele sumiu da internet, não tá mais aparecendo. Eu não sei se ele tá esperando a poeira baixar, eu não sei se ele tá bem, se ele tá mal, ou se tem alguma coisa realmente acontecendo com ele. Eu não tenho nenhum grau de proximidade com ele. Mas o meu amigo Lumidim já foi amigo do cartunizando por um tempo, eles já fizeram projetos juntos e tudo mais. E até ele meio que tá sofrendo com tudo isso. Segundo o Lumidim, o cartunizando era realmente um cara até que legal e um dia se afastou da galera. Mas eu acho que não é legal a gente julgar ele e nem tentar adivinhar os motivos pelos quais fez ele se afastar do pessoal e dos amigos que ele tinha. Eu acho que a gente tem que julgar menos e tentar compreender mais o que tá acontecendo, sabe? E talvez o cartunizando nem queira falar sobre isso e tá tudo bem também. E eu fui pesquisar um pouco, eu fui ver as pessoas que são próximas do cartunizando e eu descobri o perfil da Sofia, que aparentemente é a desenhista do cartunizando. E eu vi que o pessoal tá atacando ela também, é uma pessoa que não tem nada a ver com a situação toda e ela também sumiu da internet. Então sim, a galera tá pegando muito pesado. Bom, eu não vou estender muito o vídeo, porque na verdade eu nem pretendo monetizar esse vídeo aqui, eu só quero que vocês reflitam um pouco sobre a situação. Então é isso, muito obrigado por verem o vídeo até aqui. Até mais. Tchau.